Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Hoje nós voltamos com Ghost of Tsushima na versão Director's Cut no Playstation 5, explorando a Ilha Iki, local onde passa a DLC, a nova história, a nova aventura de Jin Sakai. Galera, se vocês não estão acompanhando a série aqui, poxa vida, vai lá, dá uma força, o link tá passando aqui na descrição. Tá sendo muito bacana poder produzir esse conteúdo pra vocês. E assim, neste vídeo em questão, eu gostaria de estar mostrando pra vocês algo muito inusitado, cara, muito bacana, que eu não esperava encontrar e tava andando pelo mapa, parei aqui e falei, cacetada! Voltei meu save, falei, agora eu vou gravar pra galera ver junto, saber, ir lá e pegar também. Existe uma armadura do Kratos, de God of War, lá de 2018, né, aqui nesse jogo. Pelo que eu ouvi falar, ó, a galera comentou nos grupos, existem mais referências ainda de outros jogos da Playstation, mas essa daqui que eu encontrei, eu achei demais e eu quero mostrar pra vocês. Pessoal, é o seguinte, exatamente neste ponto do mapa, ó, tá vendo aqui, ó, deixa eu voltar. Essa aqui é a Ilha de Tsushima, onde o jogo base acontece, né, aqui, ó. E aqui embaixo, a Ilha Iki, onde a DLC acontece. Bem aqui, nesse ponto, pessoal, existe um santuário. Santuário das Cinzas. Um santuário esquecido. O propósito desse santuário foi esquecido há muito tempo. Talvez exista uma pista que possa trazer respostas. Chegando aqui, galera, saca só o que a gente vê ali embaixo. Ó, o santuário tá ali embaixo. E, ó, tá vendo aquela árvore ali, mano? Olha lá! Lembra vocês, alguma coisa, aquela mão ali, ó? Vamos lá dar uma passada. Quem já pegou a referência já ligou os pontos. Mas quem ainda não pegou, eu vou explicar. Vamos chegar lá. Pessoal, olha só isso aqui. Caras, na moral... Na moral, eu achei demais eles colocarem isso. Qual que é a primeira cena, né, que nós vemos em God of War, do 2018, quando nós estamos com o Kratos ali e tal, dando o start no início da história, né? Olha só. É o Kratos cortando uma árvore pra levar e queimar, né, a sua esposa e tal. E que... Calma, galera. É queimar o corpo dela, né? Né? E eu não vou dar spoiler do jogo. Vai que não... Alguém que tá vendo esse vídeo não jogou e tal. Mas essa mão aqui significa algo dentro do jogo. Inclusive, nós vemos o machado como também sendo aí referência do machado do Kratos, né? Achei demais isso aqui. Achei demais mesmo. Mas o total, né? O da hora não é isso, galera. É isso aqui, ó. Chegando aqui, a gente tem um pergaminho. E saca só. O outono traz frutos vindos de semente e seiva. Filhos desgarrados. Jovem, honre seu pai. Lute. Mostre a força da espada. Fazendo uma... Primeiro, que em inglês, né? Ali no jovem tá boy, né? Lógico, né? O Kratos, boy. Honre seu pai e lute, beleza? E fazendo uma alusão o quê? A armadura Sakai. Então, galera, essa armadura aqui... Deixa eu vir aqui em equipamento. Aqui em equipamento, nós temos uma armadura do clã Sakai. Que é a armadura que você pega lá no jogo base. Na verdade, é essa daqui, ó. Você pega no jogo base, certo? E aqui, na DLC, no segundo ato da DLC, você ganha essa cor. Pra poder disfarçar aqui na Ilha Iki. Quando você colocar ela, volta. E agora, você tira a espada. Pronto. Nessa hora, você ganha a armadura do Kratos, velho. Olha que louco. Cara, animal. Elmo da guerra. Forjado em sangue e fogo. Espartano. Um rosto impassível para a alma de um guerreiro. Fantasma de Esparta. Que é uma cor. Na verdade, não é uma armadura do Kratos, tá, pessoal? Mas é uma skin para a armadura do clã Sakai. Velho. Vamos aqui no solzinho aqui. Olha isso. Cara, animal. Animal. Eu achei isso aqui muito louco. Muito bem bolado. E detalhe. Olha a espada dele. E também nas braçadeiras. O que nós vemos? Claramente aí as correntes, né? Do Kratos. Olha que louco. Das lâminas. Cara, animal. Acho muito legal quando fazem esse tipo de coisa nos jogos. Mano, olha só. Olha só. A tatuagem do Kratos desenhada na armadura. E também, olha só, no rosto, né? No elmo, pá. Muito massa. Muito massa. Eu achei isso aqui demais. E agora, caso você já esteja jogando a DLC, você já sabe o que fazer e onde fazer. Bem legal, né? Vamos dar uma olhada aqui no... No equipamento. Vamos lá. Então, a gente ganha esse elmo. Legal demais. Elmo da guerra. Chifre também é bem louco, né? Aí, nós pegamos aqui a máscara Espartano. Muito legal também. Se eu não me engano, é a máscara base do jogo, só que com cores diferentes, fazendo alusão ao God of War. E aqui, vamos lá. Na armadura. Na verdade, é a armadura do clã Sakai, só que com uma skin nova. Muito legal, né? Muito legal. Tem mais referências no jogo e eu vou estar trazendo pra vocês o vídeo de cada uma delas, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu curti pra caramba. Agora você corre lá pegar o seu, beleza? Esse vídeo, ele foi patrocinado pelo ProPlay, o Energético Gamer. Dá uma olhada, o link tá na descrição. Comprando com o cupom GAMERLIO, você tem 20% de desconto. Siga o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Instagram, pra participar de sorteios e conhecer o nosso cantinho, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! E aí E aí E aí E aí Tchau.